Este é um corte do meu audiolivro Ciência para não-cientistas, como ser mais racional em um mundo cada vez mais irracional, livro completo no Google Play. O paradoxo de Epicuro, Deus existe? O paradoxo de Epicuro é um dos dilemas filosóficos mais intrigantes que questiona a coexistência do mal com um Deus onisciente, onipotente e benevolente. Originado do pensamento do filósofo grego Epicuro, o paradoxo apresenta um trilema lógico que desafia a concepção tradicional de um Deus todo-poderoso e todo-bondoso diante da presença do mal no mundo. Epicuro propôs que se Deus é onisciente, ele saberia de todo o mal existente, se é onipotente, teria o poder de erradicar o mal, e se é benevolente, desejaria eliminar todo o sofrimento. No entanto, o mal existe. Portanto, se todas as três características fossem verdadeiras, o mal não deveria existir. A persistência do mal, então, sugere que se Deus existe, ele não pode possuir simultaneamente essas três propriedades. Ao longo dos séculos, muitos teólogos e filósofos tentaram resolver esse trilema. Santo Agostinho, por exemplo, argumentou que o mal não é uma entidade em si, mas uma ausência do bem e que o livre-arbítrio humano desempenha um papel crucial na existência do mal. Outros sugeriram que o mal pode ser uma consequência necessária para a existência do livre-arbítrio ou para o desenvolvimento de virtudes morais. O paradoxo de Epicuro continua a ser um tópico de intenso debate e reflexão. Ele toca em questões fundamentais sobre a natureza de Deus, o problema do mal e o papel da fé. Enquanto algumas pessoas encontram resoluções satisfatórias dentro de suas crenças religiosas ou filosóficas, outras veem no paradoxo um desafio intransponível à ideia de um Deus tradicionalmente definido. A discussão sobre o paradoxo de Epicuro é um exemplo da intersecção entre filosofia, teologia e a busca humana por compreensão e significado. Ele nos convida a explorar profundamente nossas crenças e a natureza do universo em que vivemos. Independentemente das respostas individuais ao paradoxo, ele permanece como um testemunho da capacidade humana de questionar e buscar entendimento além do observável e do experimentado. Legenda Adriana Zanotto